E aí, matou, matou, matou. Mas... O West tá aqui no movie, velho. O West tá indo pra cá. E aí, saiu. Só que eles tem blue, eles tem blue. Leva o bot, leva o bot. Eles tem blue. Tem blue? Então rola o blue. Não tem, não. É. Ah, putipul, caos, né, galera? Pô, porra, o nosso nasceu e o dele não nasceu, cacete? E não dá pra cortar o nosso quadro putipul. Pô, como é que o nosso nasceu e o deles, não? Mata, 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 mata ele. Ai! Vou levar o mid, hein. Tem que correr, tem que correr. Corre, corre, corre. Tô vivo, tô de boa. Tô descendo. Madadeus, que isso tá gigantesco. Aê! Ah, lá deu flash. Ah! Run, run, run. Não sei, eu sei que alguém ia morrer ali, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Aê! Ah, vai um pulo na fila! Faz fila, então! Aê! 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 Eu sabia que ia suir ai, ta ligado, eu já tava palma ai, ai o Diz veio também, tranquilo, 2 kills, moleque, de repente veio 5, ai eu, ta palma, eu só esperava ia suir um dia só. Se fosse o Tone aqui jogando de bardo, ele ia falar, esse bardão, esse bardão, esse bardão, porra Alec, porra. Vai, 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 vira, 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 ah, não, não tenho medo não. Don't be afraid, my friend, já come, já come, já morreu, já morreu. Não tem, não vai fugir não. Achei que tu ia comer, já ia virar nezê, vacilei. Eles ta achando o que vamos fazer aqui, furios, furios, furios. Tô descendo, tô descendo. Tu, ih! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Morreu, morreu! Ó o Deer. Peitei. Tô sem mana Não dá pra levar Não dá pra levar Você tá vindo com a Avene Tô tá né